É isso mesmo, Haroldo, nem mesmo os centros evangélicos aqui do município de Cacoal estão tendo sossego com a criminalidade. Na manhã desse domingo, uma pessoa que realiza a limpeza e manutenção de uma igreja no bairro Jardim Itália 2, localizou uma sacola com 20 parangas de crack. Nessa ocasião, a polícia militar foi acionada e esteve no local onde colheu informações e até mesmo no local onde a droga estava escondida. E posteriormente, o entorpecente foi encaminhado à delegacia de polícia. É importante ressaltar ainda que o local é bastante frequentado por usuários de drogas e por isso se aproveitam desses lugares para esconder a droga, ou seja, locais onde a polícia jamais desconfiaria que as drogas sejam armazenadas. A polícia realizou um belíssimo trabalho, assim como também contou com esse apoio desse rapaz que trabalha na limpeza e na manutenção do local, para que essa droga fosse tirada de circulação. As imagens são de Guilherme Ribeiro e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Seruí.